Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Visto! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . Não precisa ser Bolsonaro, não. É o IFE. Não sei, meu. Você está tirando a mão de uma preocupação. Você está descer. Por favor. Presidente. Presidente. Muito obrigado. Muito bom, Edson. Muito obrigado. Tá bom? Tá simbolo. Tá simbolo. Tá simbolo. Tá simbolo. Tá simbolo. Obrigado. Obrigado. Voto auditável. Nós não abrimos o voto auditável. Não abrimos o voto auditável. Quatro linhas. As quatro linhas da democracia. Parabéns. Valeu. Uma maior petra. Uma maior petra. Um jaw certinho. Um, dois cu trascos. Um, dois cuambre uma estrutura. Um, três cuisimas.